Presta atenção, agora a gente vai para a área policial para eu dar uma passada no DHPP, porque teve um homem que foi encontrado morto dentro de um carro em Olinda, região metropolitana. Quem acompanha essa história e muitas outras é a repórter Jaqueline de Bandeira. Bom dia para você, Jaque. Oi, Benilson, bom dia para você, bom dia a todos. Esse caso que você chamou logo no início foi lá no Alto da Bondade, em Olinda. Um homem foi encontrado sem vida dentro de um carro que estava na rua. Ninguém na região conhecia ele e nenhum familiar se aproximou para passar mais informações para a polícia. Isso foi, gente, por volta das 7h50 da noite. E no levantamento inicial feito ali no local, foi percebido que todos os tiros foram de fora para dentro, com pistola e também revólver. E durante essa perícia inicial, também no veículo, foi percebido que as placas não batiam com o chassi do carro, que dá a ideia de que possivelmente esse veículo tenha sido clonado. O caso está sendo investigado, a polícia busca saber quem cometeu esse crime e também qual teria sido a motivação. Tudo ainda está sendo apurado. Outro caso da madrugada foi uma tentativa de homicídio, também em Olinda, mas dessa vez em cidade de Itabajara. De acordo com a polícia, um homem teria ouvido uma discussão próximo de onde ele estava, no meio da rua. E ele foi até lá para saber o que estava acontecendo. Quando chegou lá, no momento que ele se aproximou, uma das pessoas envolvidas na briga disse sai, sai, não fica aqui, vá para lá. Como ele continuou no espaço, ele só viu quando o homem atirou em direção a ele. E esse homem foi baleado no braço. Ele correu, pediu ajuda, foi levado para a UPA, lá de cidade de Itabajara, em Olinda, onde foi atendido e já teve alta na madrugada mesmo. Então, a princípio, né, esse primeiro relato, esse homem não teria nada a ver com essa discussão. Chegou lá com essa curiosidade para tentar ver o que estava acontecendo e acabou sendo vítima, então, de bala perdida. Então, a gente não sabe o que aconteceu também entre essas pessoas que estavam discutindo essa briga, qual teria sido a motivação. Tudo isso também está sendo apurado pela polícia civil. Evenilson. Obrigado. 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 Obrigado.